Nossa, eu smokei uma Xuxa tá smokeado Relax, relax, relax Sabe que é, sabe que é Velho, volta B onde tá dando certo Pelo amor de Deus Tá, tá, tá Flash é pra mim, Xuxa? Alguém? Não tem Virei a D Varanda, varanda, varanda Caiu areia Morreu Voltarei, voltarei Não entrega, caralho Tô com 10 de life Você é um pica, véi Tamo junto